Música Feliz! 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 E você que está acompanhando hoje, oitava da Páscoa, no domingo, e ao mesmo tempo, divina misericórdia. Ligue para alguém, porque a misericórdia do Senhor vai nos envolver. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra é tentando me segurar, no terceiro dia. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou, a pedra é tentando me segurar, no terceiro dia. Quero ver agora, no terceiro dia, por isso eu digo, eis, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis, 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 que faço nova todas as coisas. Olha que letra. Eu hoje lhe dou vida nova. Eu hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor. Renovo em ti o amor. Lhe dou uma nova esperança. Lhe dou uma nova vida. Tudo que era velho passou. Tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova. Renovo em ti o amor E dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Por isso eu digo Eis Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Eis Eis Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Bem suave agora Olha que letra Eu hoje lhe dou vida nova Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Renovo em ti o amor E dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Tudo que era velho passou De novo, eu hoje lhe dou Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Tudo que era velho passou Bem forte é hoje Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Lhe dou uma nova esperança Páscoa Tudo que era velho passou Por isso eu digo Ei Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Muito bom Que faço nova todas as coisas Eis, eis, eis E faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas E faço nova todas as coisas Feliz Pode falar Festejamos ainda a Páscoa Sem dúvida Feliz e abençoada a Páscoa Para todos vocês E uma grande salva de palmas Ao Senhor Feliz Hoje também celebramos Domingo da Da misericórdia Instituído pelo Papa São João Paulo II São Paulo II Que lá na pequena Pequena não A bela Catedral de Cracóvia Tinha lá a imagem Ele ficava Horas ali Num genuflexório Rezando E pedindo Que essa misericórdia Estivesse sempre presente Nele E no mundo Por isso A todos vocês Nós saudamos E desejamos Que essa misericórdia De Deus Ela não falte Jamais A quem quer que seja Mas que abram o coração E a recebam Em sua vida Por isso Fervorosamente Voltados para o Senhor Iniciamos a missa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Colocamos-nos No coração Misericordioso De Jesus Reconhecemos Os nossos pecados E pedimos Perdão Dizendo Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que peguei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis Por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós O nosso hino Glória a Deus Nas alturas E paz na terra E paz na terra Aos homens Porém amados Senhores Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Por isso Nós nos louvamos Na divina misericórdia Nós nos adoramos Nós nos glorificamos E graça Nós nos vamos Graça Por vossa Imensa Glória Senhor Jesus Senhor Jesus Filho Unigênito Filho Unigênito Senhor Deus Corteio De Deus Filho De Deus Pai Atenção Vós que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Senhor Acolhei a nossa súplica Vós que estáis na direita do Pai Tem de piedade de nós Só posso Só posso O Senhor Só posso ser o Senhor O Altíssimo Só posso ser o Altíssimo Onde Vós que tirais o pecado do mundo Vocês Eu rezo o pecado do Pai Eu rezo por Dom Pedro Fedalto Que me ordenou sacerdote Pelos confrades da Academia Paulista de Letras Mas em particular Em particular os aniversariantes José Fernando Mafra Carbonieri Dia 13 Aniversariou E hoje No dia de hoje Julio Medalha Rezamos também Pelo aniversariante Antônio Zimmerle Pela saúde de Dona Tereza Samádia Dondino Samádia Por Vilma Pastore Igor Batista Jussara Modarese Maurício José Menezes Por João Monteiro de Barros Filho Pela família de Maria das Graças De Lima Barbosa Em particular Sua irmã aniversariante Maria da Conceição de Lima Também coloco no altar hoje De modo todo particular Minha irmã Que foi hospitalizada Lurdinha Então eu rezo por ela Rezamos por ela Pelos falecidos João Petróleo Sétimo dia Senhor Antônio Roberto Rossi E Júlio César de Moraes Outro Só uma pessoa Por favor Erga sua mão Você Amém Cada um de vocês Aqui no altar do Senhor Ó Deus de Eterna Misericórdia Que reacendeis a fé Divina Misericórdia Sentados Sentados Liturgia da Palavra Leitura dos atos dos apóstolos Os que haviam Os que haviam se convertidos Os que haviam se convertido E repartiam o dinheiro E repartiam o dinheiro Mais pessoas que seriam salvos Palavra do Senhor Palavra do Senhor Eterna Misericórdia Eterna Misericórdia Eterna Misericórdia Eterna Misericórdia Eterna Misericórdia A casa de Israel Agora o diga Eterna é a sua misericórdia 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 A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia Segunda leitura Leitura da primeira carta de São Pedro Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Em sua grande misericórdia Pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Ele nos fez nascer de novo Para uma esperança viva Uma herança incorruptível Que não se mancha nem murcha E que é reservada para vós Nos céus Graças a fé e pelo poder de Deus Vós fostes guardados para a salvação Que deve manifestar-se nos últimos tempos Isto é motivo de alegria para vós Embora seja necessário Que agora fiqueis por algum tempo aflitos Por causa de várias provações Deste modo A vossa fé Será provada Como sendo verdadeira Mais preciosa Que o ouro perecível Que é provado no fogo E alcançará o louvor Honra e glória No dia da manifestação De Jesus Cristo Sem ter visto o Senhor Vos os amais Sem o ver ainda Nele acreditais Isso será para vós Fonte de alegria Indivisível e gloriosa Pois obtereis aquilo Que acreditais A vossa salvação Palavra do Senhor Graças a Deus E a sequência da Páscoa Cantai cristãos ao final Salve a vítima pascal Cordeiro inocente O Cristo Abriu-no do Pai O abrisco Por toda ovelha Emolado Do mundo lava o pecado Duelam forte Mais forte É a vida que enfrenta a morte O rei da vida cativo É morto Mas reina vivo Responde Pois ó Maria No teu caminho Que havia Vi Cristo ressuscitado O túmulo abandonado Os anjos da cor do sol Dobrado ao chão O lençol O Cristo que leva aos céus Caminha à frente dos céus Ressuscitou de verdade Ó Rei Ó Cristo Piedade E de pé Só maior Porque ele vive Eu posso ver Eu posso ver No ar Por quê Porque ele vive Porque ele morra no ar Mas eu pensei Eu pensei E o meu futuro Aonde está? Está na sua Deus enviou Deus enviou Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Para morrer No meu lugar Na cruz pagou Na cruz pagou Por meus pecados Mas o sepulcro Mas o sepulcro Vazio está Porque ele vive Porque Porque ele vive Eu posso ver No ar Por quê Porque ele vive Por quê E morra no ar Mas eu pensei Eu pensei Que o meu futuro Aonde está? Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Do Santo Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vós Senhor Ao anoitecer Daquele dia Primeiro da semana Estando fechadas Por meio dos judeus As portas do lugar Onde os discípulos Se encontravam Jesus entrou E pondo-se No meio deles Disse A paz Esteja convosco Depois dessas palavras Mostrou-lhes As mãos E o lado Então os discípulos Se alegraram Por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz Esteja convosco Como o Pai Me enviou Também eu Vos enviou E depois de ter Dito isso Soprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes Os pecados Eles lhe serão Perdoados A quem os não Perdoardes Eles lhe serão Retidos Tomé Chamado Tidilo Que era um dos doze Não estava com eles Quando Jesus veio Os outros discípulos Contaram-lhe Depois Vimos o Senhor Mas Tomé Disse-lhes Se eu não vir a marca Dos pregos Em suas mãos Se eu não puser o dedo Nas marcas dos pregos E não puser a mão No seu lado Não acreditarei Oito dias depois Encontrava os seus discípulos Novamente reunidos em casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles E disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui Olha as minhas mãos Estende a tua mão E coloca ao meu lado E não sejas incrédulo Mas fiel Tomé respondeu Meu Senhor E meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste Porque me viste Bem-aventurados Os que crerão Sem terem visto Jesus realizou Muitos outros sinais Diante dos discípulos Que não estão escritos Nesse livro Mas estes Foram escritos Para que acrediteis Que Jesus Cristo É o Filho de Deus E para que crendo Tenhais a vida Em seu nome Palavra da salvação Glória a Deus Que o fé nos abençoe a tua palavra Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de Deus Rogai por nós Santo Amaro Santo Amaro São Padre Pio Rogai por nós Estamos apóstolos portanto reunidos No cenáculo Porta fechada De repente no meio deles uma voz Não Uma saudação A paz esteja com vocês Eles reconhecem imediatamente Alegria no coração É Jesus ressuscitado Que lá está presente Entre os apóstolos desta vez Estava presente o apóstolo São Tomé Como acabamos de ouvir no evangelho Ele que tinha dito Não acreditarei Se não tocar nas suas chagas E lá Jesus olhando para ele Para Tomé Um olhar sereno Um olhar amoroso Não sejas incrédulo Mas fiel Diz Jesus a ele Jesus ressuscitado Conserva No seu corpo As marcas Dos cravos As chagas De Santo Agostinho Sinais Sinais do amor E da misericórdia Que ele tem Para conosco Jesus Mostra as chagas Para Tomé Tomé então cai de joelhos E diz Meu Senhor E meu Deus E meu Deus Mais do que pela face Diz também Santo Agostinho Jesus é reconhecido Pelas suas chagas Ou seja Pelo seu amor Pela sua misericórdia Assim que Jesus Se torna presente Aos apóstolos E que se torna presente Entre nós Tomé De joelhos Ouve Jesus dizer Acreditaste Porque viste Bem-aventurados Aqueles Que crerão Sem terem visto Somos nós Somos nós Mas nós vemos Porque Jesus Se torna presente Através da sua palavra Proclamada Anunciada Jesus se torna presente De modo particular Na Eucaristia Também Santo Agostinho Diz A Eucaristia É a presença Permanente De Jesus Ressuscitado Entre nós E Ele Olhando cada um de nós Do seu coração Brotam raios Raios de amor Brotam raios De misericórdia Esse Jesus Que nos ama Esse amor dele Essa sua misericórdia Esse seu carinho Por nós Nos envolve Envolve cada um de nós Você Reflita Contemple E Ele envolve Nossa vida Nos purifica Nos santifica Nos fortalece E por isso nós E por isso nós Como São Tomé Como São Tomé Salva de Palmas Salva de Palmas Salva de Palmas Salva de Palmas E de pé Professando a fé Salva de Palmas Salva de Palmas Salva de Palmas Não iriam Não iriam me derrubar Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta O orgulho tomou conta Não iriam me derrubar Não iriam me derrubar Fui pro mundo Gastei em tudo Gastei em tudo Me restou o que? Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Hoje eu sei que nada é meu Só as mulheres Mulheres Tudo é Tudo é do Pai Força, homem, toda a morte Força, é dele É dele, a vitória Alcançado, minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte Bem mais forte é meu Senhor De pé, juntos Tudo é Tudo é do Pai Tudo é do Pai E declare Se nós aqui estamos É por misericórdia Deus nos trouxe Alcançado, minha vida Fiz amigos, familiares Uma bênção especial no final Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Vocês Ele cura por amor Nos cure e nos acolhe Nesse imenso amor Orai irmãos e irmãs Para que esse nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Com duas mãos Esse sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus As oferendas do vosso povo Para que renovados pela profissão de fé E pelo batismo Consigam Consigam A eterna felicidade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo Necessário Nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo lugar Mas sobretudo Neste dia Em que Cristo Nossa Páscoa Já foi imolado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo Destruiu a morte Ressurgindo Deu-nos a vida Transbordando de alegria pascal Nós nos unimos aos anjos E a todos os santos Para celebrar a vossa glória Cantando a uma só voz Santo 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 é o Senhor Você O Deus do Universo O céu e a terra O céu e a terra Proclama a vossa glória O Senhor é o nada Por isso Santo 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 é o Senhor Você Santo 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 é o Senhor Bendito Bendito que vem Renove o Senhor Osana Nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E odeio a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação Eu vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faça presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o nosso querido Papa Francisco Com o nosso bispo diocesano Dom José Negri Quem preside a Santa Missa Dom Fernando Antônio Figueiredo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Estendo as mãos em direção do altar Como disse Santa Faustina Coloquemos hoje de modo especial As almas do purgatório Todos os familiares Parecidos Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa voz Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Aleluia Amém Aleluia 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 Amém Aleluia Amém Vamo seguir as mãos Vamo seguir as mãos Vamos lá e vamos juntos cantar Mais uma vez Vamos seguir as mãos, vamos seguir as mãos Como Nossa Senhora de Fátima Vamos lá e vamos juntos cantar Junta Pai nosso que sai do céu Santificado seja o teu nome E venha a nós o teu peito E seja feita a tua vontade Por isso Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci E o teu amor vela por mim E seja feito assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Coloquemos a mão sobre o nosso coração E peçamos a paz Sermos interiormente serenos Dizia São Francisco de Assis E pedimos que esta paz esteja presente No coração de cada um de vocês De sua família Onde quer que estejam Esta paz esteja presente no coração Da minha irmã e madrinha A Lurdinha No hospital Presente no coração Da Lina, irmã de Dom José Sua família No coração da Dona Vilma Mãe do Padre Marcelo Da Mônica, da Marta De todos De todos que aqui se encontram Esta paz reine E que a comunhão Se estabeleça mais e mais Entre todos A paz de Jesus A paz do Senhor Esteja sempre Com todos vocês O amor de Cristo O amor de Cristo nos uniu Cordeiros de Deus Que tirais o pecado No todo Piedade Lá fora amanhece Sol já se Lembra Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado No todo Piedade Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor Vocês A nossa Provai Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra Seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno Quem três em minha morada Mas dizem uma só palavra Corpo de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Chegou o grande momento De recebermos Jesus Vivo Presente na hóstia consagrada Você que se encontra Realmente preparado Para recebê-lo Aproxime-se do ministro Extraordinário Da Eucaristia Sinalizado por uma bandeirinha azul E comungue diante dele Com muito amor e respeito E você que participa Desta santa missa Pela Rede Globo Não pode recebê-lo Fisicamente Mas sim Espiritualmente Cantando conosco Te amo Tua graça Tua graça nunca falha Todos os dias Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Até o meu deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo o meu deitar Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão boa Em todo o tempo Tu és tão Tão boa Com todo o fôlego que tenho Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Tua doce voz Que me guia Me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Tua presença me Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Que amigo és Eu sigo na Bondade de Deus Quem conhece? És fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão boa Com todo o fôlego que tenho Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da bondade de Deus Jesus eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu confio em Vó Alegria Alegria do Senhor É o que? É a nossa voz Maria Maria Passa na frente E pisa na cabeça da serra Obrigado Jesus Obrigado Jesus Nossa hoje o Senhor Eu hoje lhe dou vida nova Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Vamos cantar várias vezes Mas chegando De novo juntos Eu hoje lhe dou Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Renovo em ti o amor Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Parou Quem aqui reconhece que tem que virar a página? O que é virar a página? Coisas que Maus pensamentos Mágoas e sentimentos Tem que virar a página Quem quer virar a página? Quem quer vida nova? Quem quer renovar o amor? Então saborei comigo Imaginem cada frase Santo Agostinho Como disse em do Fernando várias vezes Ele disse Quem ama canta Quem canta reza duas vezes Mesmo louco Estou aqui cantando Eu hoje lhe dou vida nova Juntos Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Tudo que era velho passou Mulheres, eu hoje Renovo Renovo em ti o amor Parou, 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 parou Mulheres casadas Levante a mão O casamento deve estar assim Porque o ânimo de vocês Só as mulheres Eu hoje Vou ter que fazer uma provocação Quando que era velho Abra as mãos Abra as mãos Pai, em nome do Senhor Jesus O coração está ferido Eu sei pela música Eu sinto Na hora que a pessoa canta Você sabe quando está sentada a alma Ou quando estão cantando por cantar Senhor que saia do coração Essa é a palavra Por isso eu peço Batiza-os no teu Espírito E leve-os ao teu Senhor Eu peço, Senhor, de novo Que as mulheres e os homens Sejam repletos Da tua graça Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Lado esquerdo Eu hoje Renovo Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho Passou Tudo que era velho Eu hoje Renovo Lhe dou uma nova Tudo que era velho Eu hoje Eu hoje lhe dou vida nova Renovo Renovo em ti o amor E dou uma nova esperança Vamos ver agora Tudo que era velho Passou Por isso eu digo Eis Que faço nova Todas as coisas Que faço nova Todas as coisas Que faço nova Todas as coisas Eis 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 Que faço nova Todas as coisas Que faço nova Todas as coisas Pra terminar Mais uma vez juntos Tomando bosta Se apropriando Eu hoje Eu hoje lhe dou vida nova É verdade Renovo Lhe dou uma nova esperança Vira a página Tudo que era velho Passou Eu hoje Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança Tudo que era velho Tudo que era velho Passou Por isso eu digo Ei Que faço nova Todas as coisas Que faço nova Todas as coisas Pega as suas mãos Pega as suas mãos agora Todas as coisas Nossa Obrigado Senhor Olha para o alto Sopra em nós Senhor Minha alma tem sede De ti ó meu Deus De ti ó meu Deus Minha alma suspira Minha alma suspira Minha alma tem sede Minha alma tem sede De ti misericordioso Senhor De ti ó meu Deus Minha alma suspira Minha alma suspira Olhe para ele e diga Sopra Sopra em nós Sopra em nós Que os raios misericordiosos do Senhor Sopra em nós O seu coração chagado Somos teus filhos ó Pai Estamos reunidos em nós Sopra em nós Sopra em nós É a hora É a hora É agora É o cairós É o tempo de Deus Somos teus filhos ó Pai Pra terminar Quem conhece Estamos reunidos em nós Erga as mãos Solta a voz Ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem neste lugar Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Senhor Fortalece o que é fraco Com o teu poder Rasga o céu Pai Rasga o céu Ó meu Pai Sopra hoje aqui Sopra hoje daqui Vem Espírito Santo Vem Vem Como crianças Mais uma vez Invoquendo o nome Sobre todo o nome O nome dele Jesus Oremos Concedei ao Deus Onipotente Que conservemos Em nossa vida O sacramento Pascal Que recebemos Por Cristo Nosso Senhor Amém Mulheres Cadê os balaios As bolsas Vão levantando E lembrando que Nosso bispo Santo Amaro Dom José Negue Estará na paróquia Santo Expedito Lá em Parelheiros Dom Fernando Estará onde? Estarei no santuário Jesus misericordioso Então hoje E erguendo os objetos A misericórdia divina As faixas Quem tem? Caravana Quem veio de caravana Levante a mão Brumadinho Nossa Deve várias caravanas Está assim E já vou descer Abra as mãos Abram o coração Do Fernando Vamos dar a bênção Hoje daqui O sagrado Aproveitar Com a divina misericórdia Coração aberto De Jesus Raios de amor Raios de misericórdia Envolvendo cada um Todos vocês E nessa bênção Que com o Padre Marcelo Nós damos O Senhor Esteja convosco Ele está Na mão de nós O Senhor O Senhor Os abençoe E os guarde Amém O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz Amém O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós Amém O Senhor Os abençoe O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Jesus Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio em vós E paz E bem Chuva de graças Chuva de graças Na misericórdia Na misericórdia Na misericórdia Ai gente Esqueceu Um bom domingo Da divina misericórdia Uma boa semana Chuva Chuva de graça Te ama em nós Chuva de graça Neste lugar Te ama Capixabas Brumadinho Ai não dá pra ver Chega perto Bom domingo Te ama Uou Vamos lá Melhor Mi maior Mi maior Se esse fogo vier Já sei o que vou declarar Se esse fogo vier Já sei o que vai libertar Se esse fogo vier Água, óleo, vento e poder Se esse fogo vier Se esse fogo vier A terra vai tremer A terra vai tremer Incendeia, Senhor Minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor Com Tua força eu vou resistir Nasça a frente, Senhor Feliz Páscoa Ainda posso dar A oitava da Páscoa E sem fogo, Senhor Tudo isso é frio? Vem curar a nossa nação Vem Espírito E esse casal Vem Espírito Santo Vem sobre nós Vem 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 Espírito Eu creio Vem Espírito Espírito Santo Fogo que Fogo que Páscoa 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 Incendeia, Senhor Minha alma precisa de Ti Batismo de fogo, Senhor Com Tua força Com Tua força eu vou resistir Sarça a frente, Senhor Purifica o meu coração Batismo de fogo, Senhor Vem curar a nossa nação Erga as mãos e clame Vem Vem Espírito Vem Espírito Vem com Teu poder, Senhor Vem sobre nós Vem Obrigado, Senhor, pelos homens que estão voltando a Ti, Senhor Vem Espírito Vem Espírito E as mulheres de fé Oração de vocês Fogo que Fogo que nunca se apaga Purifica Purifica Nossos corações Incendeia Incendeia, Senhor Minha alma precisa de Ti Batismo de Minha alma precisa de Ti 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 Minha alma precisa de Ti